Rádio Leitura, com Carlos Andreasa. Andreasa, qual a dica desta semana, Andreasa? Hoje eu vou falar de um autor contemporâneo, jovem, no auge de sua carreira, que é o Michel Laube. É um autor muito interessante, dos melhores que nós temos aqui, e que eu recomendo. Eu vou falar especificamente de um romance, o segundo romance dele, Longe da Água, que é o que se chama de romance de formação. Trata da relação entre dois amigos, amigos de infância, vista por um deles aos 30 anos. Esse narrador, que é o personagem principal, lembra da infância, da adolescência, em que, no litoral do Rio Grande do Sul, surfava, tinha o hábito de surfar com seu amigo Jaime. Numa dessas ocasiões, num dia de ótimas ondas, mas de grande correnteza, o Jaime é tragado por uma rede de pesca e morre afogado. E aí, o narrador vai contando, em conta gotas, a história de sua amizade com o Jaime, e também lembrando, aos poucos, construindo, aos poucos, a memória de como o Jaime morreu. Eu me lembro que, quando eu li o livro, eu li lá, quando foi lançado, em 2004, eu tive um impacto muito grande, porque, em primeiro lugar, o ambiente hostil, em que, como o autor pinta, o litoral do Rio Grande do Sul, o litoral do Sul do Brasil, que é muito diferente do litoral que eu conheço, o litoral do Rio, então, havia esse estranhamento. E, ao mesmo tempo, a relação de amizade, mas, ao mesmo tempo, inveja, disputa de amores, essa memória tem muita culpa sobre a morte, não ter podido salvar o amigo, é muito interessante. Também, o personagem principal, o narrador, é um editor. Então, o Laube brinca muito com a capacidade do narrador editar a própria história. Fica a dica, conheçam a obra do Michel Laube, um grande autor, eu começaria por longe da água, foi como comecei. Legal. Aliás, um belo escritor. Eu li o Diário de uma Queda dele, que é muito legal também.